Graças e paz, irmãos. Amém? Podem sentar neste momento. Quero louvar a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar com os irmãos. E creio que Deus vai falar o nosso coração nesta noite. Está comigo o seminarista Natan Paiva, está ali, do nosso seminário interno. Quartanista, já está saindo, para enfrentar o ministério aí afora. Ele é de Mossoró. Morei em Natal, muito gostosa cidade, muito boa. Tive a oportunidade de voltar em Natal e também de estar ali com a família do seminarista Natan. Ele é o que chamamos de canela de fogo, viu, irmão? Olha ali, ali tem um. E ele gosta, né, nós que somos pentecostais, nós gostamos, né, de estar na presença do Senhor e sermos tocados, né, pela presença do Senhor. Deixa eu ligar aqui. Não, já está, já está certo aqui. Já pegou, irmão. A mensagem desta noite, ela estará trazendo a você uma oportunidade de rever a sua fé. Uma oportunidade de você pensar a respeito de como você tem se voltado a Deus nas suas orações. De como você tem confiado no Senhor. E de que maneira a sua fé está sendo testada. Então a mensagem desta noite vem fazer você refletir sobre a sua fé. O que faz você caminhar? É o que você ouve ou o que você vê? Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E a nossa confiança, ela será vista a partir das situações que são apresentadas diante da nossa vida. Então que nessa noite você possa experimentar do Senhor, né, o objeto da sua fé. Aquilo que a sua fé está te impulsionando a fazer. Eu quero que você abra em Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Nós temos um texto que é muito conhecido. É quando Pedro anda sobre as águas. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse texto várias vezes. Mas Deus sempre nos dá uma aplicação a respeito da sua palavra. Ela se renova a cada manhã. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo os obrigou a entrar no barco. E mandou para que fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, sozinho. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar por sobre o mar, assustaram e disseram, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou a tempestade. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Até aqui. Aleluia. Já oramos, queremos que o Senhor já tenha nos direcionado nesta noite. Meus irmãos, a vida, ela é feita de desafios. Nascer já é um desafio. Crescer já é um desafio. E em cada fase da nossa vida, nós encontraremos desafios. Não há como viver sem desafios. Todas as ocasiões nos levam a refletir como podemos se sair dessa situação. Existem desafios que nós enfrentamos. Existem desafios que são colocados em nossas mãos. Existem desafios que nós não queremos. Mas fato é que a vida, ela é feita de desafios. E aqui nós entendemos que o Senhor Jesus está levando os discípulos a viver um desafio. A palavra do Senhor, em outra versão, diz, compeliu Jesus para que entrassem no barco. A palavra compelir quer dizer constranger, forçar, quer dizer empurrar, impelir, usar de forma compulsória. Jesus os mandou entrar no barco. Entra no barco! Jesus os levou, na verdade, a viver uma experiência. Jesus os forçou a entrar no barco. E isso é o que nós precisamos discernir. Devemos discernir que Deus não é irresponsável ao nos direcionar. E nada daquilo que Deus tem nos direcionado é por acaso. Há sempre algo a nos ensinar. Há sempre algo a nos amadurecer. Há áreas em nós, em deficiência, que precisam ser trabalhadas. E Ele vai usar os desafios, as realidades que nos cercam, que nos margeiam. Ele vai usar essas realidades para tratar com a sua vida. Enquanto eu estou falando, estou trazendo essa mensagem ao nosso coração. Você possa entrar na sua vida, possa refletir. Faz uma introspecção. Veja o que você está vivendo hoje como desafio. Veja o que desafia a sua fé. E é o que Jesus fez aqui. Os discípulos, a princípio, provavelmente, como qualquer ser humano, não entenderam que navegar sem Jesus no barco. E o fato de Jesus não estar no barco, não significaria que Ele não estivesse de longe olhando. Entendamos que, às vezes, nós somos muito sensitivos. Nós somos muito sinestésicos. Queremos que as pessoas nos toquem. Queremos sentir algo. Se nós não sentimos um arrepio, se não sentimos um negócio aqui dentro, parece que Deus não está se revelando. Deus se revela a despeito do que você sente. Deus está no ambiente mesmo que você não o sinta. Deus está presente mesmo que você não o note. Na verdade, às vezes, há véus diante dos nossos olhos. Há coisas que tampam os nossos ouvidos espirituais. E nós não conseguimos perceber que Deus está agindo mesmo que nós não possamos vê-lo ou senti-lo. Jesus os compeliu para entrar no barco. E uma das dificuldades que Jesus tinha, como toda pessoa que se torna alguém conhecido, é estar sozinho. E Jesus, ele amava estar sozinho com o Pai. Volta e meia, você vai ver uma passagem de Jesus se retirando para orar sozinho. Ainda que ele vivia no coletivo, ele cultivava uma vida a sós com Deus. E quem sabe isso pode ser o segredo para a sua vida. Onde antes de você enfrentar o problema e passar 30 horas com o problema, por assim dizer, nós muitas vezes passamos 3 minutos com Deus. Jesus preferia passar 24 horas com o Pai e 2 minutos com o problema. Então Jesus queria orar sozinho. Mas também era uma forma de levar os seus discípulos a viver uma experiência. Então quando nossos mecanismos de segurança, quando o irmão que ora, o que jejua, o irmão que sabe tudo de Bíblia, o pastor, o irmão da igreja não está por perto e você se sente sozinho no barco, entenda uma coisa. Sozinho você não está. Porque Deus está do seu alto e sublime monte olhando com os olhos fitos em você. Isso é uma realidade que nós precisamos perceber. E que às vezes nós estamos acostumados a navegar com alguém que nos dá segurança. De ligarmos para alguém que nos dá segurança. De irmos à casa daquele irmão da oração que nos dá segurança. Mas há trajetos, há mares que você terá que navegar sozinho humanamente, mas com Deus. Espiritualmente. Aleluia! Jesus, ele não tem o objetivo aqui de excluir a experiência da nossa vida. Os desafios. Eu não vejo Jesus, mas ele está me vendo, ele está me percebendo. E olhando para essa realidade em que Jesus quase os empurrou para dentro do barco. Que nós às vezes nos perguntamos, meu Deus, foi o Senhor que me mandou entrar. Foi o Senhor que me mandou entrar nesse casamento. Foi o Senhor que me mandou entrar nessa empresa. Foi o Senhor quem confirmou a minha entrada. Foi o Senhor que me mandou entrar nessa igreja. Foi o Senhor que me permitiu nascer nessa família. E agora eu estou aqui. Foi o Senhor que me colocou esse ministério em minhas mãos. Mas no meio da caminhada, Deus não nos disse que haveria tempestade. Porque ele é assim. Para Abraão, ele disse, antes que tudo acontecesse, vocês serão escravos por 400 anos. Mas para outros, ele só mostra no final. Para alguns, ele mostra no meio, no processo. Entendamos que Deus, ele usa dessa atitude, também para nos colocar dependentes da sua voz. Porque certamente, se nós soubéssemos, ou se muitos daqueles que se dizem cristãos, soubessem o dia em que Jesus voltaria, com certeza iam viver os seus apetites no mundo, para depois, na semana que Jesus voltasse, ele estaria como um santo na igreja. Porque parece-nos que o ser humano é muito bom em ser, ou pelo menos uma cultura que se diz brasileira, é a cultura do de repente, do jeitinho, do em cima da hora, que nós não sejamos assim. Porque isso não é cultura para ninguém. Então, às vezes, nós questionamos, mas foi o Senhor que mandou eu entrar? Foi o Senhor que me disse para fazer? E agora, no meio do caminho, eu enfrento uma tempestade. Na quarta vigília da noite, eles estão remando, e remando, e remando. E eles enfrentam uma tempestade, e na quarta vigília da noite, eram homens experimentados nos mares. Eram homens experimentados em estar navegando à noite. Isso não era algo incomum para eles. Como muitos de nós, muitas coisas da nossa vida não é algo incomum para nós. O que você faz, você faz muito bem, e tem habilidade para fazer, mas isso não quer dizer que você terá interpélis no meio do caminho. Desafios, entraves, coisas que vão ser aceiros, que vão impedir. E nós nos perguntamos, cadê Jesus? Quem sabe os discípulos se perguntaram, cadê Jesus que não está aqui? Ele nos mandou entrar nesse barco. Ele nos mandou pegar esse ministério. Ele nos mandou seguir em frente. Cadê Jesus? Ele sabia disso. Ele é o Filho de Deus. Como é que ele não ia saber disso? E muitas vezes, nós perguntamos a Deus. Senhor, o Senhor não sabia disso? E por que o Senhor não me avisou? Na verdade, não é que Deus não nos avisa. Muitos de nós não ouvimos a voz dEle. Não percebemos as placas de sinalização. Não percebemos as coisas que nos cercam, que nos mageiam para nos mostrar o caminho a seguir. Nós que às vezes não discernimos as atitudes. Deus está falando. É a gente que não está ouvindo. Deus está se manifestando. Somos nós que nos estamos vendo. E nós precisamos entender que Ele está nos vendo, mesmo que de longe. E aqui o texto nos diz que Jesus vem caminhando sobre as águas. Isso me diz que quando você acha que o socorro do Senhor virá por um lado, Deus enviará o socorro de uma outra forma. Para nos surpreender. De uma maneira sobrenatural. Algo extraordinário, que foge do ordinário. De que Deus encontrará caminhos e levará que a gente viva a sua graça por caminhos que nunca você viveu. Usará pessoas que você nunca acreditou que Ele usaria. Levantará pessoas do outro lado do mundo para ligar, para falar com você, que você jamais achou que essa pessoa te notou. Essa é a realidade de Deus. Porque Deus não está preso aos nossos conceitos. Deus não está preso aos nossos contatos. Deus não está preso às nossas rodas de amizade. Deus, Ele se move no tempo. Deus, Ele é a senhora temporal. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo. Aleluia! E eles estão na quarta vigília da noite. Remando e remando. E quem sabe se perguntando e se remoendo. O que Jesus fez? Nós estávamos seguros na margem. E agora já estamos aqui remando na quarta vigília da noite. E não conseguimos ainda chegar no outro lado da margem. Meus irmãos, há situações que a gente rema, rema, rema. A gente soa a camisa. Em outros tempos nós resolveríamos aquilo de um supetão, de um estalo. Mas parece que há algo que está convergindo para que isso não aconteça. E a gente se cansa. As nossas energias se vão. Os nossos esforços se vão. Neste nosso barquinho, esse barquinho que representa a sua vida. Esse barquinho que nele estão pessoas que você conhece. Que você acha que conhece. Gente que você conhece por nome. Como aqueles discípulos se conheciam por nome. Eram companheiros de navegação. E estavam ali remando e remando e remando. Quem sabe clamando e dizendo. Por quê? Porque Jesus fez isso comigo. E a gente está na luta da vida. Está tentando resolver os problemas, os dilemas da vida. E a gente está remando e remando. E de repente a gente se pergunta. Deus, cadê o Senhor que não me ouve? Cadê o Senhor que não vem ao meu encontro? Cadê Deus que não me socorre? E Deus então vem. Por uma forma que você jamais imaginaria. E vem andando sobre as águas. E os discípulos, homens barbados, olham para aquela cena. E dizem. São fantasmas. Começam a gritar. Que o medo nos faz enxergar coisa que não existe. A gente está tão fora de si. A gente está tão fora de perceber. Que aquilo que Deus fez. O que Deus mandou, na verdade. Foi um teste. De que as lutas que você hoje está enfrentando. Isso é uma ferramenta de Deus. Para lhe trazer mais excelência. Aleluia. E entendamos que eles não perceberam isso. Estavam loucos para chegar do outro lado da margem. Estavam cansados de remar. E aí começam a ver coisas onde não tem. E aí os nossos piores medos vêm à tona. Os seus piores medos e receios começam a sair. A comprometer a sua consciência. O seu raciocínio. O seu senso de destino. Você começa a remar para qualquer lugar que possa te tirar daquela tempestade. Mas eu lhe pergunto nessa noite. Será que Deus quer que você saia dessa tempestade? E aí me vem a seguinte ideia. A seguinte tríplice. Ação neste texto. De Jesus, Pedro e a tempestade. Diga comigo Jesus. Eu e a tempestade. Porque eu sou um Pedro. Você é uma pietra. As irmãs é uma pietra. Você é um pedrão. Olha o Pedro aí do teu lado, meu irmão. Olha essa pedra aí do teu lado. Aleluia. De que nesse contexto está Pedro. Jesus, Pedro e a tempestade. Elementos necessários para o agir de Deus. Você diz, Senhor. Vem na minha vida. Vem na minha casa. Mexe com as minhas estruturas. Você quer mesmo? Então, entenda que ele vai promover algumas realidades da sua vida. Alguém perguntou para o meu pai. Pastor Manuel, só está bem? Esse rapaz está tão bem que eu estou até estranhando. Não é ser masoquista na fé. Mas é entender que o crente, que é crente no cristão, melhor dizendo. Ele vai passar glórias e lutas. Isso é uma dinâmica até Jesus voltar. Então, quando eu olho para essa realidade. Jesus, Pedro e a tempestade. Eu vou me deparar com duas questões. O ouvir e ver. Aquilo que eu ouço. E aquilo que eu vejo. O que determina a minha fé. É o que eu ouço. Ou o que você vê. Versículo 29. Jesus está a alguns passos do barco. E Jesus está ali. E Pedro que é o corajoso. O Pedro que é aquele atirado. Pedro, ele... Você pode falar o que quiser de Pedro. Mas ninguém pode negar que ele era um homem que queria viver algo diferente. Que tinha um ímpeto. Que se lançava. Entenda uma coisa. Jamais acontecerá algo na sua vida. Se você não se mover. Se você não ir em direção. Entendamos que antes da cruz os céus vieram até nós. Depois da cruz nós temos que ir diante de Deus. E Deus ainda continua vindo até o homem. Então, meus irmãos. Pedro, ao ouvir e ver Jesus ali. Se és mesmo quem eu penso que é. Se és mesmo o Senhor. Então, manda que eu vá. O desafio era a tempestade. E agora Pedro está criando outro desafio dentro desse desafio. E que existem desafios que a gente até quer evitar. Porque isso diz respeito a uma ação nossa. Existem perguntas que nós não queremos fazer a Deus. Porque já sabemos a resposta. E isso irá nos desafiar. Isso é uma realidade do texto. Jesus, ele vai ser, claro, objetivo. Sem muita explicação. Ele vai dizer, então vem. Vem. Ele não disse assim, venha, mas tenha cuidado. Porque o vento está contrário. Venha, mas tenha cuidado. Porque olha, eu conheço aqui, tem uns recifes aqui que você pode se machucar. Ele não disse assim, ó, vem, mas venha correndo. Porque vai dar tempo de eu te pegar aqui. Ele simplesmente, na naturalidade e na mansidão das suas palavras, mesmo no tempo que solapava aquele barco, ele está dizendo, vem. Pedro ouviu, e isso determinou em Pedro uma ação. Vem. Faça. Era o que Jesus fazia. Veja. Ande. Saia. Como que eu tenho correspondido a essa palavra? Nunca espere ouvir de Deus, além daquilo que você precisa ouvir. Existem pessoas que elas querem a confirmação da confirmação da confirmação. A prova da prova da prova. Nós temos que entender que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E o pastor chama a ovelha pelo seu nome. Porque há uma interatividade. Há um relacionamento. E é nesse relacionamento que eu conheço a voz de Deus. E a voz de Deus precisa bastar na minha vida. Quando eu olho para essa realidade, eu percebo que o nosso problema, muitos de nós temos um problema de querer mais, ouvir mais do que eu venho de Deus. De querer que Deus nos explique o que Ele está dizendo. E verdadeiramente, existem algumas profecias por aí que parecem mais um enigma do que um esclarecimento. E aí você vai pedir a Deus o esclarecimento do enigma. Que a vida já era um enigma. Mas aqui Jesus é claro. Aqui Jesus é claro. Ele está dizendo, vem. Vem em minha direção. Pedro diz assim, sobre a tua palavra eu irei. Quantos de nós já ouvimos palavras de Deus aqui e eu determinei no meu coração, eu me posicionei no meu coração e disse assim, eu vou fazer aquilo que a palavra está me mandando fazer. Mas, nós alimentamos isso e saímos daqui com fé e saímos daqui com perseverança, saímos daqui com esperança. Veja que aqui no texto Ele não levou consigo boia. Peraí Jesus, vou pegar uma boia aqui. Vai que não dá certo. Eu afundo, eu pelo menos tenho uma boia. Não, peraí Jesus, deixa eu ver quem vai comigo aqui, quem é o corajoso para ir comigo aqui. Não, peraí, deixa eu amarrar uma corda aqui na minha cintura. Porque vai que eu afundo, alguém me puxa. Eu nunca vi alguém chegar em um Boeing, em um avião, ir lá na cabine do piloto e procurar um compartimento como um paraquedas. Porque o piloto e o copiloto é o primeiro a ver o chão. Ou, nem ver. Ou as águas. Ou a montanha. Ou sei lá, o quê. Ele morre na sua missão. E ele faz de tudo para salvar a vida dos tripulantes, a vida das pessoas que estão ali. Tem muita gente casando com paraquedas nas costas. Se não der certo, eu pulo. Pelo menos eu salvo a minha vida. Tem muita gente querendo servir, viver o milagre de Deus com paraquedas nas costas. Se o que a palavra disse não bastar, então eu tenho o plano B. Com Deus não existe plano B. Ou você crê, ou você não crê. Aleluia! Ou você se lança, ou você não crê. Não tem esse negócio do primo rico. não tem esse negócio de ligar para quem pode. Não tem esse negócio de fazer reunião e dar lanchinho para ver se consegue alguma coisa. Ou você crê em Deus ou você não crê. Eu vou lhe dizer uma coisa. Um desafio como esse, ninguém se propôs a ir com Pedro. porque sinceramente existe desafio na nossa vida que ninguém quer nem saber, pelo menos para não se comprometer. Então entenda, meu irmão, é você e Jesus na tempestade. E acabou. Isso lhe basta. Eu não vejo no texto e disse, não, Pedro, eu vou com você. Eu vou na sua carcunda. Eu, me bota nas costas que eu vou com você. Não vai. Quem é doido? Quem está ficando louco? Pensou, mas não disse. Pronto, endoidou. Esse vai morrer afogado. É um fantasma e já vai morrer no meio do caminho. São as pessoas que olham para os nossos desafios da nossa fé e dizem, pronto, agora virou a casaca. O negócio não vai dar certo mesmo. Realmente, a palavra de Deus é loucura mesmo para muitos. Porque quando Deus fala com você, é você quem tem que ter a certeza e não os outros que tem que ter a certeza de que aquilo que Deus tem para a sua vida vai dar certo. Isso tem que ser você. Isso tem que sustentar. Sustente isso. Jesus atende o pedido de Pedro. Ele poderia ter atendido o pedido de qualquer pessoa. Entendamos uma coisa. Todos nós estamos nesse barco chamado MVPM. Mas só anda sobre as águas aquele que quer. Só anda sobre as águas aquele que se dispõe. Só anda sobre as águas aquele que se deixa ser desafiado pela palavra de Deus. Muita gente vai ver você andar sobre as águas. Porque não tem coragem de botar o pé fora do barco. E aí? O que é que vai ser para hoje? Jesus ele não tem objetivo nenhum em parar a tempestade. Inclusive quando não é assim que diz o texto o teu amigo parece forçoso né? Porque poderia dizer o teu discípulo mas o teu amigo Lázaro morreu disse pronto deixa feder não morreu não está ficando doente está doente está moribundo está quase está no bico do corvo as águas de rapina já estão preparadas então eu lhe digo qual é o milagre maior curar ou ressuscitar uma pessoa? Então eu entendo meu irmão enquanto não ficar pior talvez o milagre não vai ser maior ai Jesus pelo amor de Deus eu vim ouvir sobre avivamento sim avivamento é justamente de levantar aquilo que está morto se tua fé está morta ela vai levantar hoje se a tua fé está enferma que isso é um paradoxo isso ai vai ser curado hoje e eu quero que você pense nas promessas de Deus para a sua vida e se você não abandonou essas promessas no meio do caminho então Jesus ele não tem objetivo nenhum em parar a tempestade porque parar a tempestade é parar o desafio parar a tempestade fica sem graça a tempestade na verdade é uma forma de Deus nos ensinar a andar em paz no meio dela essa é a questão Jesus está dizendo assim tá bom no teu barco? tá bom tem motor? tem tá beleza chega rápido é mas eu vou falar uma coisa para você Pedro eu vou te ensinar aqui eu não preciso de barco para andar em água meu combustível é a fé na verdade a tempestade Jesus quando mandou os discípulos entrar no barco é que Jesus ele estava dizendo o seguinte eu preciso ensinar esses discípulos que um dia eles vão ter que abandonar o barquinho porque eles tinham barquinho para pescar e agora eles tem um barquinho para pregar o evangelho e quando tiver mais barquinho eu serei o barco que os conduz ao lugar seguro e sobre mim eles vão andar por lugares que são improváveis lugares que são difíceis lugares que ninguém vai dizer não entra aí mas a certeza que do seu coração dirá entre porque mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte o Senhor será contigo aleluia aleluia que Pedro ele começou a andar sobre as águas ele tem pouca fé mas quanto de nós aqui na fé que julgamos ter andou sobre uma bacia de água eu já tentei numa piscina andar sobre a piscina andar sobre as águas não não andei dois centímetros buf caí me molhei mesmo que tenha pouca fé ele começou a andar sobre as águas ele se desafiou aquela realidade é difícil nós nos desafiarmos é fácil nós nos desafiarmos quando estamos empolgados é fácil a gente se comprometer quando a mensagem dá um up quando nos levanta mas de quando os ventos são contrários como que você pode se motivar em fé quando os ventos são contrários e ele começou a andar sobre as águas e os discípulos começaram a ver aquilo e Jesus começou a ficar de os olhos e ele começou a olhar para Jesus e andar sobre as águas e andar sobre as águas mas a Bíblia diz que ele observou que o vento era forte versículo 30 reparando porém na força do vento teve medo e começando a submergir gritou salva-me Senhor meus irmãos quando nós olhamos para essa realidade entre visão e vista nós vemos a diferença vista e visão há uma diferença nisso Marius Murrow ele diz o seguinte do poder da visão que o poder da visão é um dom maravilhoso o poder da visão é um dom maravilhoso de Deus digo o poder da vista é um dom maravilhoso de Deus mas a visão amplia as nossas vistas a vista é uma função dos olhos mas a visão é uma função do coração os olhos mostram o que é mas a visão mostra o que poderia ser a visão é força da esperança e o fundamento da nossa coragem mas a vista ela é limitada pelo alcance dos teus olhos no entanto a visão ela é limitada pelo alcance da tua imaginação eu acredito que quando foi para alugar esse templo aqui ele não estava nada apetitoso e aqui há uma pessoa que quando eu falo isso desconstrói todo esse essa realidade aqui e vê em sua cabeça aquilo que era mas olhou as vistas mostrou mas a visão projetou o que Deus está lhes dizendo é o seguinte você pode ver a tempestade mas a tempestade não tem que trazer medo a você tem que te projetar a uma visão de fé aleluia enxergue na tempestade uma oportunidade de um milagre enxergue na luta uma oportunidade de você conhecer mais a Deus essa mensagem não é triunfalista é uma mensagem que mexe com as bases da sua fé se você crê em Deus entenda que a sua fé será testada nas diferenças nos interpéries nas situações que são as mais difíceis de se viver a visão de Jesus olhando para Pedro não tinha o foco de acabar com a tempestade mas tinha o foco de acabar com a incredulidade do coração do homem porque sabe de uma coisa irmãos a pior tempestade que nós estamos vivendo não é fora de nós é dentro de nós as nossas inquietações as nossas faltas de percepções as nossas dificuldades há uma tempestade dentro de nós que não nos faz dormir direito nos faz acordar pensando o que vamos fazer há uma tempestade dentro de nós que não faz ter paz quando o filho sai e não tem hora para voltar há uma tempestade dentro de nós em saber que a pessoa que dorme do teu lado será que vai acordar amanhã querendo continuar do seu lado há uma tempestade que nos torna de fato pessoas que não tem mais paz para viver relacionamentos que foram construídos sobre promessas e isso nos inquieta nos inquieta em saber que cada dia mais a estrutura política desse país está se mostrando quem é isso para a glória de muitas orações mas também algo que vai produzir crise em muitos então entendamos irmãos que há uma tempestade no coração do homem a visão de Jesus é proporcionar a Pedro mais de que uma grande experiência de andar sobre as águas mas é de ver quem era maior se a sua fé ou a sua ou a tempestade no final você saberá quem é maior a sua fé ou a tempestade que há ao seu redor nós temos que entender o que dizem em 2 Coríntios 5 7 porque andamos por fé e não por vista você tem que andar por fé e não pelo que você vê em Gênesis nós vemos ver um escritor dizendo que a terra era sem forma e vazia mas Deus olhando para o caos enxergou o homem e a sua imagem e semelhança Moisés enxergou um assassino mas Deus enxergou em Moisés um juiz nós vemos na palavra que os conquistadores de Jericó enxergaram a prostituta Raab mas Deus fez dessa mulher esta mulher a raiz de Gessé e Gessé pelo qual veio Jesus Cristo aleluia Deus tem uma visão diferente das nossas vistas a pergunta que eu não quero calar é como você está vendo essa tempestade na sua vida como uma ameaça como aquilo que produz medo ou como aquilo que te leva a viver uma experiência fantástica na fé em Cristo Jesus para caminharmos para o encerramento nós vemos também aqui Jesus Pedro e o barco diga comigo Jesus Pedro e o barco que antes o vilão era uma tempestade agora na realidade de Pedro é o barco são elementos de segurança de Pedro quais são os elementos de segurança da sua vida o que te traz segurança veja que os elementos de segurança de Pedro é que Pedro conhecia o mar que navegava Pedro ele entendia sobre barco Pedro ele conhecia quem estava no barco você conhece quem está na tua casa você sabe do lugar onde você está você conhece e faz aquilo que sabe fazer muito bem são mecanismos de segurança ele já havia experimentado várias tempestades em alto mar ele pensava que o barco lhe trazia segurança e que me parece nos que algumas realidades da nossa vida nos traz segurança o emprego que nós temos o salário que nós conseguimos conquistar com muito esforço faculdade e ir trabalhando com muito esforço a casa própria os bens que dizemos que temos a família abastada um emprego onde as pessoas sabem do nosso potencial tudo isso são seguranças para nós conviver com pessoas ao nosso redor alguém perguntou uma vez a um seminarista o que de fato você tem saudade do seminário ele vai dizer o seguinte ah que saudade saudade das cobras que eu conheci o veneno isso é uma realidade porque quando você conhece o veneno das cobras que te cercam você conhece o antídoto então se você for picado você se vacina e ele não morre então dá uma olhadinha nas serpentes que te cercam e qual é o antídoto que você tem para cada fisgadinha isso é a nossa vida a nossa vida são cercadas de pessoas que a gente conhece com imperfeições com coisas a serem tratadas com pontos de melhoria porque ninguém é aparelho para ter defeito então nós entendemos que o nosso lado a gente conhece tudo ao nosso redor isso é a nossa segurança e as vezes você quer deixar o que lhe é seguro para entrar em alto mar escuro com tempestade e sem nada nos pés você quer deixar o certo pelo que parece duvidoso e olha o que vai acontecer com Pedro Pedro então é convidado a sair dos seus mecanismos de segurança se você quer viver e experimentar o melhor de Deus entenda que você não pode fazer as duas coisas você não pode sair em dois lugares ao mesmo tempo você não pode servir a dois senhores ou você se lança a uma vida de fé ou você permanece na sua vidinha no seu barquinho ou você permanece bajulando o seu patrão ou você permanece fazendo os conchavos e fazendo a politicagem para que você permaneça com aquilo que você diz que conquistou então entendemos que quando Pedro ele está dentro do barco ele teme fantasma porque o barco não nos mostra a realidade do que a vida é a sua vida por mais que você diga que é boa que é assim que é daquele jeito e tal você ainda não tem a realidade última das coisas porque você está olhando sobre um ângulo mas quando você está no meio do mar com Jesus você tem a sua visão ampliada e agora você não olha só numa direção você olha todas as direções que podem ser uma ameaça para a sua vida entendamos que os nossos medos revelam a nossa covardia eles revelam nossas fantasias mais absurdas mais infantilizantes Deus está nos dizendo eu quero amadurecer a você em meio as tempestades se lance em uma vida de amadurecimento se lance em uma vida de experiências reais Pedro ele sai fora do barco e ele teme a tempestade sabe por que irmãos? porque a tempestade era para ele mais real do que o fato de andar sobre as águas tem gente que as lutas são mais reais do que o Deus que ela serve as lutas são mais fortes do que os ventos fortes das tempestades mais terríveis para algumas pessoas são mais fortes do que a brisa do Espírito Santo soprando e fazendo coisas que você jamais imaginou quando nós diminuímos a nossa fé quando nós nos tornamos homens de pouca fé é quando nós tiramos o foco em Deus de Deus e colocamos o nosso foco nas nossas incapacidades quando nós olhamos para as nossas realidades mais profundas que a gente não consegue lidar e que a gente acaba afundando em ambientes em terrenos em lugares que para nós é desconhecido Deus faz com você o que fez com Abraão ele te chama do seu conforto para o desconhecido sai da tua casa sai da tua terra e vem para um lugar desconhecido que eu te mostrarei aleluia aleluia Pedro ele está em meio a essa tempestade e ele vai afundar nunca jamais queira viver uma experiência sobrenatural com uma concepção natural nós não conhecemos Deus eu dou aula de teologia há 10 anos e teologia já é uma proposta de estudar Deus um ensaio ninguém pode supra-assumar ninguém pode exaurir todas as dúvidas sobre Deus Deus é ilimitado Deus é inexplorável e o profeta 40 anos profetizando e Deus falou para o profeta assim ó levanta se põe de pé porque eu te mostrarei coisas que você ainda não sabe quando você acha que já conheceu tudo sobre Deus aí é que é o começo sobre aquilo que você nunca viu então quando Pedro está andando sobre as águas e quando ele está à distância do seu barco ele está aqui no seu barco ele está navegando em águas profundas na quarta vigília da noite e aí o Senhor daí diz assim vem vem e se lança a um lugar desconhecido vem viver a verdadeira experiência na minha presença vem que fé não é só comida na mesa que fé não é só roupa que fé não é só carro que fé não é só casa que fé não é só as coisas que suprem as idiosincrasias da nossa vida fé é muito mais do que isso e aí diz tá bom então eu vou ele dá o passo em direção a Jesus mas no meio do caminho ele afunda como nós somos assim no meio do caminho nós olhamos para as tempestades no meio do caminho o Senhor falou com você no domingo e lá para a quarta-feira você já está dando ouvido para aquele parente incrédulo você já está dando ouvido para aquela pessoa que não tem experiência com Deus Radabutoso vai dizer o seguinte jamais ouça alguém que nunca ouviu Deus e aí nós nos deixamos vencer por aquilo que vamos nos combatendo combatendo a nossa fé e ele vai afunda e quando ele afunda Jesus então o ergue ele diz salva-me Jesus e Jesus o ergue e aí eu digo a você Pedro vive uma das piores experiências da sua vida uma das porque a pior eu creio que vai ser negar o mestre mas uma das é que Jesus pega Pedro nos braços e entre o ponto em que Pedro deveria chegar o ponto em que Pedro deveria chegar sabe de uma coisa irmãos quando Deus te faz uma promessa ainda um caminho a percorrer mas no meio do caminho a gente olha para as tempestades e você deixa de viver um pouco mais e você deixa de experimentar um pouco mais e você deixa de ver algo que você nunca tinha visto numa presença com Deus e aí não é você que vai até ele é ele que vem a você e isso para nós é uma realidade que não poderia acontecer porque Jesus nos levanta daquilo que está nos submergindo e olha para aquele barco e diz este é o ponto da segurança humana este é o ponto da fé cristã este é o ponto do seu conforto este é o ponto daquilo que você pode acreditar e ir mais além este é o ponto daquilo que te torna seguro este é o ponto que lhe deixa seguro nos meus braços este é o ponto que você vai encontrar o homem e as suas limitações este é o ponto que não haverá limitações para aquele que serve a Deus aleluia então quando Jesus ele pega Pedro e leva Pedro caminhando agora porque eles caminham eles não voaram para o barco eles não foram transladados para o barco agora eles estão caminhando ele está caminhando com Pedro levando Pedro frustrado porque existem experiências no caminhado da nossa fé que nós nos frustramos na tentativa de fazer o certo nós nos frustramos na tentativa de querer agradar a Deus nós fazemos alguma coisa errada no meio do caminho na tentativa de querer chegar ao ponto que Deus nos quer de achar que já viveu tudo que Deus queria para a nossa vida então o que acontece Jesus vem ao nosso encontro ele nos arrebata ali daquele mal e agora ele está nos levando de volta para o barco sinceramente irmãos se eu fosse Pedro eu faria o que Pedro faz porque eu seria Pedro mas pensando que seria Pedro sem ser Pedro eu digo a você eu ficaria muito triste em voltar para o barco eu acho que você já me entendeu eu ficaria muito triste em voltar para o barco porque no barco estão as minhas limitações no barco ele me prende o barco me prende o barco não me só me faz navegar enquanto tem vento o barco eu vivo com o meu lemezinho e não deixo que o Espírito Santo sopre sobre a minha vida sopre sobre as velas da minha vida me levando a mares que eu não conheço eu voltar para o meu barco é eu de fato reconhecer a minha incredulidade eu voltar para o meu barco é reconhecer que eu não conheço Deus como Ele gostaria que eu o conhecesse voltar para o meu barco é limitar a minha fé voltar para o meu barco é dizer tá bom Jesus eu já dei três passos não precisa mais do que isso eu só quero entrar no céu não precisa de coroa não precisa de galardão pelo menos varrer a rua do céu e olha que isso é uma ensandice que minha tia um dia falou eu só quero é varrer minha tia lá não tem poeira lá não tem sujeira pecado não entra não queira voltar para o barco porque voltar para o barco é dizer deixa eu aqui na minha vidinha deixa eu viver navegando e na quarta virgida da noite remando tá bom Jesus só me ajuda nessa luta aqui só me ajuda a pagar essa conta aqui só me ajuda só me ajuda com a minha vida mesmo tá bom isso aqui eu vou chegar no céu um dia morrendo mas vou e o Jesus fala tá falando pra gente meu filho homem de pequena fé eu quero que você entenda que a minha vida a vida comigo não tem barco eu sou o barco eu é que quero fazer você navegar vem navegar através de mim vem se segurar em mim aleluia Deus está nos dizendo saia dessa fé medíocre saia dessa fé mediana essa fé que te limita essa fé que dita o que você deve fazer saia desta fé essa fé de migalhas que caem das mesas dos seus mestres pare de aplaudir milagre seja o milagre aleluia é isso que Deus está dizendo pare de ficar sentado olhando quem faz porque na seara do Senhor Ele deu um dom pra cada um Ele deu ministério a cada um Ele deu talento a cada um e nós vamos prestar conta daquilo que Deus tem nos dado Deus está dizendo Pedro você não entendeu eu tirei as redes das suas mãos e agora eu quero tirar o barco dos teus pés pra que você só confie em mim eu quero Pedro o problema não é a tempestade Pedro na verdade Pedro o problema é o seu barco que te limita e se ele furar você vai afundar junto com ele se a empresa quebrar você quebra junto se a tua casa cair tu cai junto cuidado não fique debaixo dela não se o teu carro fundir o motor anda a pé se a tua sogra rica morrer vai procurar um emprego Jesus está dizendo eu quero ensinar você a enfrentar as tempestades sem ajuda humana sem seguranças humanas eu quero lhe ensinar a ter paz na tempestade isso ninguém pode fazer por você ele já fez isso no antigo testamento ele ensinou Sadraque Mesaque Abidnego a estar no fogo sem se queimar ele ensinou a Daniel a estar na cova sem ser comido pelo leão e essa palavra vem te pressionar a deixar essa fé medíocre que você está vivendo e as vezes a fé medíocre que eu posso estar vivendo que a palavra não fala só aí não fala aqui também e viver realmente uma vida de fé no Senhor Jesus eu quero orar com você amém vem aqui a frente você que foi tocado por essa palavra eu quero que você junto de se soltar possa dizer Senhor fortaleça minha fé eu quero caminhar contigo Senhor eu quero que o Senhor me leve a ter paz na tempestade oh aleluia não diga pra Deus Senhor tira a tempestade não, não faça isso não você está pedindo Senhor tira essa tempestade acalma a tempestade a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco a tempestade parou então quando a tempestade para irmão fica sem graça a vida cristã que você hoje possa ter uma outra percepção do que você está vivendo que é algo contraditório que você entenda que Deus pode fazer com que este problema seja uma ferramenta de amadurecimento da tua fé oh aleluia Deus está te fazendo hoje olhar diferente para os problemas que estavam te intimidando que estavam te colocando medo que estavam querendo amarrar os teus pés e amarrar as tuas mãos impedindo que você vá em frente mas vamos orar neste momento querido Deus e amado Pai Senhor da Glória Deus Todo-Poderoso Tu és o Senhor da nossa vida e neste momento Senhor eu apresento essas vidas que saíram do seu banco que saíram do seu barco e vieram caminhando para este altar diante da tua presença caminhando Senhor sobre as realidades que está vivendo Espírito Santo mostra tira as escamas dos olhos para que esta pessoa veja as lutas de forma diferente para que eles enxerguem o problema não como uma ameaça não como algo que vai fazê-los sucumbir mas que seja um desafio a sua fé oh aleluia oh aleluia Espírito Santo fortalece a fé dos teus servos fortalece que eles não se vejam como gafanhotos mas que eles se vejam como gigantes que eles não sejam os seus maiores inimigos mas que eles possam perceber que na tempestade há paz a paz que excede todo entendimento e esta paz que excede todo entendimento, é que as pessoas estão dizendo, como que você pode ter paz passando por essas lutas essa paz só é dada por Deus aleluia, Senhor fortalece a nossa fé, Senhor que possamos encontrar nos problemas, um desafio para irmos além, um desafio para crescermos, um desafio Senhor, para avançarmos, que isso não nos faça afundar eu quero que você diga para Deus agora Senhor, eu não quero voltar para o meu barquinho não quero Jesus, eu quero ficar aqui Jesus, junto do Senhor, na tempestade na verdade deixa eu dizer para você não é você, não é você que está com Jesus na tempestade é Ele que está com você na tempestade porque quem está em tempestade é você e Ele está dizendo Pedro Ele está dizendo Maria, João, José Débora, Esté Ele está dizendo Cláudia vem comigo eito em maçã de caia saia do seu barco saia daquilo que você se acha seguro saia daquilo que são as promessas dos homens os homens te prometeram e você está confiando nisso o Senhor está dizendo vem vem comigo eu quero te levar por mares desconhecidos eu quero que você viva e experimente a verdadeira fé na minha presença oh, aleluia oh, aleluia aleluia, aleluia aleluia oh, aleluia Deus está trazendo maturidade para os teus olhos que você caminhe no vem de Deus que você ande no vem de Deus e não naquilo que as tuas vistas estão mostrando aleluia aleluia as tuas vistas estão mostrando um filho drogado mas a tua visão tem que ver um filho restaurado as tuas vistas estão mostrando um casamento falido mas a tua visão em Deus tem que mostrar um casamento abençoado na presença do Senhor as tuas vistas estão mostrando um marido desviado mas a tua visão tem que mostrar um sacerdócio restaurado aleluia oh, aleluia não é o que você vê é o que você ouve e o que você está ouvindo é vem vem viver o sobrenatural saia do seu barco saia das suas seguranças e venha ser seguro na minha presença oh, aleluia é o Espírito Santo de Deus fortalece a nossa fé aleluia ainda ajoelhados e você aí com Deus esse é o seu momento com Deus eu quero convidar você que entrou num barco furado sua vida tem sido um barco furado você não consegue ser feliz você já tentou de todo jeito você achou que o vício te faria feliz que as noitadas te faria feliz que os amigos que você acha que são seus amigos mas te levam pra um momento complicado onde você depois de tudo até se envergonha pelo que fala e faz mas você que quer sair dessa barca furada e dizer Jesus eu quero o Senhor como meu Salvador é, eu estou te chamando pra ser crente mesmo pra ser cristão pra andar com Jesus pra ter uma vida de resultados ah, pastor mas eu vou passar a luta vai, vai passar sim ah, mas eu vou passar a dificuldade vai, vai passar ah, então qual é a diferença? a diferença é que lá você afunda com as dificuldades aqui não as tempestades não derruba você porque Pedro e Jesus não foi derrubado pela tempestade Pedro foi derrubado pelo medo mas você que quer Jesus hoje na sua vida e você que quer voltar pra Jesus você tirou umas férias e quer voltar pra Jesus levante uma de suas mãos aproveita que você está aqui na frente e eu não vou citar seu nome eu não vou te expor de forma alguma mas eu só quero que você levante uma de suas mãos e diga Jesus eu estou aqui levante uma de suas mãos aqui eu tenho uma pessoa Jesus te ama minha querida Jesus te ama Jesus te ama não tudo não está perdido não não está perdido e você foi muito corajosa em dizer Senhor eu estou aqui quem sabe essa foi a maior coragem que você já teve na sua vida mas o Senhor hoje te tira desse barco dessa barca furada e te traz para junto dele você vai enfrentar a luta sim mas você vai estar com ele ele vai estar com você Senhor Jesus eu apresento a tua filhinha nas tuas mãos Senhor se um dia Senhor ao Deus ela saiu dos teus caminhos abraça de novo Jesus traz de volta ao convívio com a tua presença Senhor o corpo espera Senhor o teu corpo de Cristo espera de braços abertos Senhor se esta vida nunca teve uma vida contigo e hoje quer entregar a sua vida ao Senhor em nome de Jesus recebe-a escreve o nome dela no livro da vida e traz uma nova vida na tua presença Senhor 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 Obrigado.